Agora a gente vê as placas da bateria, ela depois é montada, um sistema assim, menor, e pode rodar até 900 quilômetros à distância. Aqui está toda a comitiva junta agora, das cidades, dos mexicanos, também os coreanos e alguns europeus, não sei de onde são, que se juntaram a gente. Todos aqui na comitiva para fechar o convênio de cidades com as mães. Aqui são baterias para mães. Então, nós somos a maior parte de trabalho, a promoter para a charge. Nós sempre temos a maior carga de carga de carga, a maior carga de carga de carga, em Europa e em China. Então, agora, no standard europeu ou no outro, a carga de carga de carga de carga é de 250 A, o máximo, a cable. Mas não é suficiente para nós. Nós usamos duas mães, nós desenvolvemos uma interface de carga de carga de carga, para a carga de carga de carga de carga, para realizar a carga de carga de carga. E a partir do que é a vida? O que é a vida? A vida é muito, 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 do que a bateria na mercado. Nós estamos dizendo que...